Olá pessoal, aqui é o Mestre Michel e mais um vídeo. Bom, antes de começarmos este vídeo, eu quero que você dê aquele like, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou falar agora. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para que você receba vídeos como este em primeiríssima maneira. Ok? Então, galera, eu estou aqui para falar de algo muito importante. Muita gente desesperada com essa queda de altcoins, em particular, altcoins, isso sobe, essa volatilidade que é natural, mas ao longo do tempo, elas, em especial altcoins, nos dão lucro, isso é que importa, deixá-los sempre no green, como costumamos dizer, usar este termo no trading escutivo. Então, podemos também, por que não, utilizá-lo no trading de criptomoedas. Então, temos que fechar no green, tomar red é normal, ou seja, perca, quedas, fechar um dia no vermelho, mas ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, fechar sempre no green, sempre no lucro. Então, quero aqui falar do lightning network, isso mesmo, estas duas palavras que talvez você nunca tenha ouvido falar, o lightning network. O que significa isso? Significa que, devido aos rumores recentes, isso já desde meados do ano passado, aumentou muito ali em dezembro do ano passado. Então, agora, nesses últimos dias, conversando com alguma de nossas fontes, a coisa já está toda redonda, pronta para lançar a lightning network. O que é a lightning network? Chau! Simples! É uma nova tecnologia que propiciará não só o Bitcoin, algumas outras moedas, como o Litecoin, mas, em particular, o Bitcoin, porque é a mais valiosa, que é o maior voto do Cap, então, na verdade, é a rarinha, vamos dizer, o rei das criptomoedas, perdão. Então, com o lightning network, o que vai ocorrer? Teremos taxas baixíssimas, ou quase nulas, taxa nenhuma, transações instantâneas, microtransações, dentre outros benefícios e vantagens que esta tecnologia trará em específico para o Bitcoin, isso fará com que o Bitcoin, essa volatilidade recente, de começo do ano, desde seu advento, é normal. O que vai acontecer? Ele vai para a estratosfera. Isso mesmo, vai explodir, vai lá em cima. O universo é o limite. Então, eu quero que você, devido aos nossos sinais, já encaminhamos desde o ano passado, que você, se você está seguindo o que nós falamos, se você realmente está tendo a disciplina, se está no lucro, vai ter mais lucro agora, mais lucro ainda. Então, eu quero compartilhar com vocês quais serão as minhas ações a partir de, é hoje, referente às outras altcoins que nós já operamos, fazemos o trade das mesmas e também no que concerne ao Bitcoin, isso é muito importante. Ok? Aproveitando aqui, dê um like aqui na nossa fanpage, vamos fazer aqui o jabá, porque também o jabá, também o jabazinho, produtos tabajara. Então, dê uma curtida aí na nossa fanpage, peça aí para receber as notificações, para que você fique a par do Bitcoin como esse, e os recebem de um delícia normal, porque tempo é dinheiro. Então, o que eu vou fazer com as altcoins, algumas altcoins que eu tenho no holding aqui? Vamos abrir aqui, é muito importante, eu coloquei esse PDF, eu vou colocar na descrição do vídeo e no link do nosso grupo, do grupo do WhatsApp, para que você participe agora, e quando você entrar no grupo, me dê um alô. Alô, mestre Chau, entrei através do seu vídeo, e por favor, me encaminhe aqui o PDF dos sinais e ações para a próxima semana. E ali eu verei a informação, saberei que você é o lindo deste vídeo, e então passarei para você, assim que eu ver, a mensagem de mim de ato. Beleza? Então, quais são os sinais, e as ações que farem para a próxima semana, ou próximas semanas, aqui no vídeo? Vamos colocar aí no short to medium term, ou seja, short, short to medium term, né? Curto e médio. Então, vamos lá. Então, as seleções, como eu falei aqui, já dentro do livro, isto é por quê? Eu coloco aqui, seleções, desta semana são parte das moedas, desde 2017, as temos de primeiro, para manter os lucros e armazená-las hoje em Bitcoin, isso mesmo, o que você vai fazer? Pague essas moedas, você que está me seguindo, se você não nos segue, a partir de agora, clique no sininho aí, se inscreva, e faça a nos seguir, e se você, mesmo que não nos siga, não nos seguir até agora, o que você faz? Você provavelmente vai ter alguma dessas moedas, se você é um trem dele, ou se você está conversando, ótimo, dá tempo, tá? Então, você não precisa vender nada, basta armazenar, esconde, seja uma fração, 100 dólares, 500, 1000, 10k ou mais, não importa. Então, o que você vai fazer, você aí que tem as ações, por quê? Com o lançamento, que muito provavelmente vai surgir daqui a uma semana, duas, tá? Não importa, se não ocorrer, né? Devido às nossas fontes, se não ocorrer, é vital, é inente que esse Lightroom Network sai ainda este ano. Mas, devido às nossas fontes, conversas que eu tenho tido nos últimos dias, nem em semanas, a coisa já está ali na boca do porno. Quem sabe, não é esse motivo também dessa volatilidade, que é natural, porém, nesse caso, nos últimos dias, nos últimos dias de janeiro, anormal que o que canje o Bitcoin. Já estava previsto. Tudo, não estou dizendo que seja, mas há uma coincidência muito grande. São vários outros fatores, mas esse também, ele é fundamental. Ok? Então, o que nós vamos fazer antes do Lightning Network ser lançada e depois de fugir, subir na estratosfera? É simples. Nós vamos pegar as moedas que nós já temos, 25% dessas voltas aqui, a Lent, a BNP, a REC, que é a BNP da Binance, nós vamos vender 25% de cada moeda dessa criptomoeda que nós temos. 25% delas. Isso, você as vende para Bitcoin. Então, você vai fazer o trade lá, não precisa fazer nenhum limite, faz mesmo no market, para que venda logo na hora, não precisa fazer o limite. Então, vocês vão vender 25% dessas moedas, 50% dessas outras moedas, aqui, a BNP, a IPH, a L-fiada. Vocês vão lá, você que não conhece, não está familiarizado com as abreviações, os firmes, símbolos de cada moeda, seja como for, é só ir no CoinMarketCap, vou colocar o link também na descrição. e você lá, só digitar as iniciais, vai aparecer o nome, a moeda, os valores, nota, o cap, tudo que você precisa de informação sobre cada moeda. Então, nós vamos nos bater a isso, tá? E 100%, se você ainda tem essas moedas, a XRP, o índice, a MUNA, que eu vou chamar, então, 100%. Mas da XRP, já tem isso mesmo, 100%. Se você ainda se achar desconfortável, venda pelo menos 50% dela, só das outras, 100%. Por quê? Porque o lançamento da Lightning Network vai ocorrer a qualquer momento, e você, então, tem que estar preparado para que isso, para quando isso ocorrer, você já está com os seus bitcoins envolvidos e você ter o seu lucro, ok? Então, isso é muito importante, tá certo? Vocês têm que se atentar para isso, beleza? Então, aqui, como eu já falei dos rumores da probabilidade da Lightning Network lançar esta semana, apesar de estarmos no lucro, eu digo o seguinte, houve aí essa volatilidade, essas quedas, essas moedas, mas o que essas moedas nos deram, ao longo do 2017, mesmo com essas quedas, nós estamos no lucro. Essa que é a questão, você está no momento certo e na hora certa. Por isso a importância, às vezes, ah, o Chow fica persistindo nessa questão de ficar no silêncio, e perder-se no carro. Por quê? Porque quanto mais cedo você obter os meus sinais e adquirir tais criptomoedas, mais lucro você terá. E se, caso você tiver uma proveniência de alguma queda com ventura no futuro, essa queda não vai fazer nem fóssegas, porque você já teve lá 500, 1.000, 2.000% em cima dessa criptomoeda. Ok? Então, ah, mas cara, aqui 30, 40, 50%, 100%, você não estará no lucro. Mesmo que 1, 2, ou 3, ou 4 tenham caído, vamos imaginar, voltado a sua origem, o valor de origem inteiro. É muito raro isso acontecer, mas ainda assim você tem outras duas coisas que você, ao longo, está investindo e se plantam esse seu prejuízo. E, na verdade, você se mantém no lucro. Como eu falei no começo do vídeo, você se mantém no green. Vamos usar o termo green, que fica muito melhor. que é o termo usado no green esportivo, quando você tem lucro. Está certo? Então, vocês vão ver todas essas criptomoedas que vocês têm, os percentuais que eu indico. Claro, pessoal, é apenas uma indicação. Você faz aquilo que o seu coração mandar. Não precisa seguir o mestre de chá. Eu apenas falo aqui de uma forma gratuita e tentando, ou seja, ajudando você aí a entender um pouco mais desse mercado e a obter lucro, sem impedir nada por isso. Nós temos, sim, o nosso projeto, o nosso projeto, o nosso projeto, o 3D, como era, mas isso é algo voluntarioso, se você quer participar hoje ou não. Mas, ainda assim, mesmo você não participando, agora você recebe gratuitamente alguns sinais, algumas ações que nós fazemos, vamos dizer assim, ao longo do ano, junto às criptomoedas. Está certo? Então, aqui, vamos atentar, ficar a todas as notícias, eu estou lá, tem muita, tantas notícias da próxima semana. E, se ainda a semana que vem não lançado, vamos manter com calma, manter as criptomoedas, essas que eu acabei de informar, fora as outras que também nós adquirimos. E vamos continuar com o nosso trading, tirando ali até 30% de lucro sobre elas, como um pracho no dia a dia. Está certo? Então, é isso que eu quis compartilhar com vocês. Fiquem ligados para a Lightning Network, pode ser lançada a qualquer momento. E, uma vez lançado, Bitcoin vai ser lançado. Então, o conselho que eu acredito, das altos contas que você tem, é armazenar Bitcoin o máximo que puder. Deixar no holding os seus Bitcoins. Essa foi a dica do Mestre Chau de hoje, do nosso Sinais e Ações para a próxima semana. Dê um like no vídeo. Inscreva-se no canal. Clique no bendito sininho que aparece aí agora. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.